E aí, vamos que vamos, mais um dia sensacional, muito gostoso, muito lindo, muito maravilhoso, paraíso, Deus no comando, no poder total e na criação absoluta, altíssimo, grandioso, infinito, maravilhoso, esse é meu criador, que fez tudo isso para mim, vou falar, não dá vontade de sair daqui nunca mais, que delícia, maravilhoso, que coisa gostosa, gente, como todos nós poderíamos ser felizes, né cara, infelizmente, quanta gente ruim no mundo, que não sabe o que tem de maravilhoso, que Deus fez para a gente, caraca, sensacional, é muito bom, é alegria o tempo todo, alegria o tempo todo, aí ó, que o amigo aqui pescando, aqui é coisa boa, aí, muito bom, aí ó, pescador, a coisa boa demais, mas e aí E aí, você sabe o que é paz? Veja isso então. Tá bom pra você? Vem pra cá então. Fui! E aí, você sabe o que é paz? 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 Amor! E aí, você sabe o que é paz? 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 Obrigado.